Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Motorola Edge 30 Neo 5G vs o Redmi Note 11 4G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares, no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. Se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, aqui na descrição tem links pra você comprar de forma segura e barata, com todas as nossas promoções e ofertas. É só você clicar lá e conferir. E para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Edge 30 Neo, ele vem com um sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.2 GHz, com chipset Snapdragon 695 e vem na versão 8 GB de RAM. No Redmi Note 11, ele tem um sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.4 GHz, com chipset Snapdragon 680 e vem na versão 4 ou 6 GB de RAM. No Edge 30 Neo, ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB. No Note 11, ele tem uma memória interna de 64 GB ou 128 GB. Expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Edge 30 Neo, ele tem um peso de 155 gramas. No Redmi Note 11, ele tem um peso de 179 gramas. No Edge 30 Neo, ele tem uma tela infinita de 6.2 polegadas, sua HD+. No Redmi Note 11, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas, sua HD+. No Edge 30 Neo, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela OLED, uma câmera frontal de 32 megapixels. No Redmi Note 11, ele tem uma tela de 90 Hz, uma tela AMOLED, uma câmera frontal de 13 megapixels. No Edge 30 Neo, ele não tem proteção na tela. Já no Redmi Note 11, ele tem uma proteção na tela Gorilla Glass 3. No Edge 30 Neo, ele tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 64 megapixels e a grande angular de 13 megapixels. No Redmi Note 11, ele tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro e a sensor de profundidade de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos na descrição links, para você comprar de forma segura e barata, com todas as nossas promoções e ofertas. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, que você queira melhor oferta e melhor desconto, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo, tem promoções e ofertas todos os dias de diversos produtos. O link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, é só você clicar lá e conferir. Para dar continuidade nesse vídeo, no Edge 30 Neo, ele tem uma bateria de 4.020 mAh e um carregador de 68 watts carga rápida. No Redmi Note 11, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 33 watts carga rápida. No Edge 30 Neo, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e som estéreo quanto falante duplos. No Redmi Note 11, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e som estéreo quanto falante duplos. No resultado desse comparativo, entre o Edge 30 Neo versus o Redmi Note 11, o Edge 30 Neo, ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar no comentário e pode colocar o porquê. E não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira, assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém, vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.